Aleluia! Do início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo Mistério de Cristo em Ti se revelou O nome de Jesus Se você crê nisso, aplauda o Senhor com toda a sua força Deixou o céu para buscá-lo Veio pra nos resgatar Oh, vai, vai Não é maior que o meu pecado Nada vai nos separar Oh, como maravilhoso é Oh, como maravilhoso é O nome de Jesus Meu Deus Oh, como maravilhoso é Maior que tudo Ele é Oh, como maravilhoso é O nome de Jesus Oh, como maravilhoso é O nome de Jesus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto